Manuel Luís Goxa, marido do apresentador terror, estou completamente rodeado de água. Rui Oliveira está, como já é hábito, no Monte Lentejano durante a semana e esta terça-feira. Dia 13 de dezembro, também está a sentir na pele os efeitos das cheias provocadas pela forte precipitação verificada no território nacional. O marido de Manuel Luís Goxa mostrou-se preocupado com o facto dos terrenos ao lado da casa estarem completamente inundados. Perto da estrada, e partilhou as imagens nas redes sociais. Formaram-se rios de água, que vêm da barragem de um vizinho, e das terras aqui à volta, e deu nisto, um autêntico mar aqui à volta. Começa por dizer, alarmado. Estou completamente rodeado de água, já avisei a GNR para cortarem a estrada, acrescenta.